Minhas, tá tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem. Feliz ano novo, já agora, né? O momento a todos nós. Como é que foram essas entradas? Olha, a entrada, primeiro, foi bem feita com uma oração de Deus pra abençoar. E, ah... Em casa, na igreja, na igreja, pra trabalhar? Não, fui atuando as festas. Ok. Atuei no Benfica e atuei também naqueles jogadores do Golfo 2. E esta música com o DJ está fazendo muito barulho, irmão. Graças a Deus, acertei. E, ah, graças a Deus, acertei. Saiu o ano passado, até agora toca. E tem sido a motivação pra outra música que vem já aí. Que eu coloquei o Rapando Papoite. Umas malandro de todos. Na próxima música? Próxima música que vou lançar já em fevereiro. Tô aí organizar o vídeo. Porque aquela música superou um toque, então... É mentira! O título do som é Guiri Guiri. Guiri Guiri. Tava bazar aos poucos. Já gostei do título. Fui buscar o Panda, por quê? Porque a essência do Kuduro, como eu tô a trazer uma nova roupagem dentro do estilo drill, a fazer mesmo Kuduro. O Panda tá totalmente drill. Eu já ouvi dizer que o Johnny é que tá a trazer, mas desculpa, fui o primeiro a fazer isso dentro do beat. Drill. A cantar mesmo Kuduro. Não é rap, tô a cantar mesmo Kuduro. Então, é a junção de drill e Kuduro. Qual foi a primeira música que tu lançaste nesta baixa? É só com disso. Tá o primeiro que... É o primeiro. As pessoas fazem confusão do estilo. Dentro desse estilo, se ouvirem bem, eu coloquei sempre os de Kuduro. Eu não tô a cantar rap, eu tô a cantar Kuduro num beat de rap mistura. Kuduro, que é o drill que faz a junção, né? O tempo que faz a junção, então... Não tem como. Não tem como. Vamos dar uma pausa na conversa, porque tem assunto, família. Olha, isto aqui não é para o Dawan, é para o Putumira. Porque o Mira agora é o nosso professor. Professor, por alguns minutinhos, né? Vai aparecer aí alguns alunos, até porque estamos em período de aulas. As aulas estão a decorrer, então alguns alunos, nesta senda de avaliação contínua, precisam de ser avaliados. Algumas figuras públicas vão aparecer aqui, tu tens que dar uma nota. De zero a vinte, né? Temos zero, temos cinco. Por que é que o zero é maior? Esse zero, sabe, muita coisa. Será que é um milhares. Milhares. O dez e vinte são as notas. Vai aparecer os alunos e é só levantar a plaquinha. Primeira nota e depois dizer o porquê da nota, ok? Certo, certo. Primeira imagem e na prova com Putumira. Herói vagabanda. Esse é meu tropa, esse é meu irmão, não tem como. Primeira nota, depois. Se tivesse 30, dava 30. Eu dou vinte. Esse é meu tropa, esse é meu irmão, independentemente do que ele está focado. Vou dar vinte porque é uma pessoa, primeiro dia é cristão. Sendo cristão, ele foi como meu pai durante essa minha carreira. Foi uma pessoa que me apoiou muito, ajudou-me muito. Eu lembro quando começamos a fazer carreira, eu nem sequer vezes tinha tênis, nem sinto como ele já tinha as melhores condições. Foi a pessoa que me dava roupa, me dava as melhores condições, mesmo ele descobrindo o meu potencial. Então, eu tenho muito respeito por esse cota, a minha tropa, a minha irmã, a minha colega. E eles agora estão no mundo empresarial, está focado contra as cenas e respeito. E a qual que era o grupo volta. Isso já não é amigo e irmão mesmo. Então, eu aprendi muito com ele. Boa, vamos ao segundo aluno. Ai, ai, ai. Putulilas. Putulilas. Anota primeiro. Eu vou dar vinte. Vinte valores. Eu estou a justificar porque eu vou dar vinte. Primeiro, antes de eu fazer sucesso, Putulila já fazia sucesso. E nós temos que ser leal, humilde e respeitar quem a gente encontrou. O Putulila, antes de fazer sucesso, Angola toda, ele já fazia sucesso nos bairros. Porque tem uma altura que o Kuduro fazia muito sucesso. Mas antes de... Nos bairros. Tua música, para sair para fora, tem que bater primeiro no toque. E naquela altura eram mais organizadores de rua, aqueles trailers. Grupo de X daqui, grupo de X dali. E o Putulilas é o bem puto, ele já arrebentava. E os grupos só queriam saber dele. Então, o vinte não é de emoção, é mesmo de respeito. Já encontrei. E já bebi muito dele, então, esse nem sai cinco, é mesmo vinte. Merece um vinte. Merece um vinte, sim. Temos mais. Flor de raiz. É de Zumba grande. Cintura que vale milhão. Primeira nota. Se é para a mais velha, é para o homem grande. Zero, cinco, dez ou vinte. Cinco valores. Por que uma negativa, Florzinha? Primeira negativa. Eu acho que as pessoas têm o seu livre-arbítrio e o respeito a isso, mas eu acho que algumas coisas são exageradas, tudo bem? E não tem motivo, porque nós somos um espelho. Nós somos... Nós, como músicos, nós transmitimos mensagens, eles seguem. E muitas das vezes nós temos que saber o que a gente está a transmitir, o que vai falar. Há certas coisas que têm que ser mesmo no off. Eu entendo que algumas pessoas fazem isso para ganhar likes, visualizações, eu tenho que entender. Então, só por isso... Repere especificamente a quê? Como artista, eu não vejo muito, então... Mas não quero causar problema, me desculpa, eu tenho que justificar. Sim. Mas, no meio de muitas pessoas que fazem pouco, ela sabe fazer um pouco, então, por isso que eu dou cinco, não me transmite nada como artista. Não me transmite nada. Ok, vamos ao próximo ou à próxima aluna. Bruno M. Batida única. Essa aqui, para mim, é um ícone. Primeira nota? É um... A nota? É vinte. Vinte. Há pessoas que merecem mesmo vinte. Tem que mostrar lá em casa o vinte. É vinte. Se tivesse cinquenta, dava cinquenta. Então... Merece, né? Muito. Esse é o respeito, que é bater pala. Bruno M., sinta a tua falta, irmão. E dou vinte, porque primeiro, foi uma escola para todos nós. Eu me lembro, eu tinha feito uma entrevista na rádio, desculpa, a publicidade da Rádio Luanda, onde eu não sabia, porque era mais criança, era puto, e fizeram qual era o curso que eu estou a fazer, e eu falei em inglês. Naquela altura, eu não sabia o que eu estava a falar, porque a fama, fama não é fácil, atingir a fama muito certo. E terminaste o curso de inglês? Nada. Não, não, não. Eu estava emocionado, não sabia o que dizer, porque parece mentira, não é fácil lidar com as câmeras e microfones. E só agora que estou mais solto, estou mais adulto. Bruno M., por quê? Bruno M. foi uma escola, para mim, no mundo da música, no mundo da intelectualidade, dos estudos, foi um incentivo, que apercebemos que músico, quer dizer, ele foi a mostra que no Kuduro, não podemos chamar de marginal, tem pessoas que estudam, tem pessoas que se preocupam com a formação, e o Bruno M. trouxe esse lado, não só por esse lado, ele foi muito educativo nas suas letras, e motivou muita gente a sair das ruas, a sair dos roubos, a sair de certas coisas que eram negativas. E o Bruno M., era só tu ouvir 60 segundos, alguém que está na cadeia estaria a chorar, viveu o momento que ele viveu. E o Bruno M., para mim, foi uma escola, o motivo que eu dou, vim, tipo, grande músico, grande artista. Eu sei que ele vai voltar a qualquer hora, isso, porque outras cenas já não posso falar, e quando voltar, vai bater. Boa, boa. Muito bom, olha, vamos dar uma pausa, vamos dar uma pausa, um recreio aqui, com o professor. Sim, um recreio, vamos parar, ah, intervalo na, ok, piscina, olha, está assim mesmo. Vou falar com a New Game, rapidinho, e vão levar-nos ao intervalo. Boa tarde, rapazes, um... Rangel está na casa, o Tomira, e na prova. Podemos continuar? Vamos. Estamos de volta e vamos continuar. Vamos ao próximo aluno. Será que vai ser um homem ou uma mulher? Um homem. Biura. Estávamos a falar de rap, viemos com rap, e temos um rapper. Primeiro a nota, depois a justificação da nota. Nota para o Biura. 20 valores para o Biura. Grande cota, né? Não, por acaso, como rap apareceu. Grande cota, humilde. E aí, nos conhecemos, eu conheço ele já há uns 10 anos, uns 15 anos. Eu lembro de uma vez que fizemos o hot show com a Ray Frank, desculpa a publicidade. Onde ele foi o apresentador naquela altura. Não foi como Zona 5, mas foi para apresentar. Conversamos muito, eu e ele, Júlio da Cunha, entre outros. E passei a conhecer a pessoa dele. Não na totalidade, né? Por aí, porque o interior, só Deus é que sabe. Mas é uma boa pessoa e bom rap. Então, de zero a 20, qual é a nota para o Biura? 20, Val, lá em casa. 20. Bom rap, bom rap. Mudamos um bocadinho de esteiro. Não, é por aí, por aí. Cuidado, porque aí vem bomba. Vamos ao próximo aluno. Titica. Não, antes de dar, eu vou justificar. É uma amiga, falamos os versos. Não, era nota. Não, 20. Dou 20. 20, Val, lá para Titica. Vou justificar por quê. Porque eu vi a Titica, mesmo a vi. Nós, eu, nesse caso, digo, os vagabandos, nesse caso, a primeira música dela, acho que é o Chão Chão. Ela apresentou, nós disse, mira, eu era, analise na minha música. Nós sentimos um pouco dessa, essa tua música vai bater. Vai fazer sucesso. E, assim, a partir daí, a Titica tornou-se no que ela é hoje. E é muito batalhadora. Vem das ruas, vem dos guetos. Então, eu tenho que respeitar o que ela tem feito nos últimos tempos, sabendo de onde é que ela veio, do baixo. Eu vi, muitas das vezes, ela ser humilhada por muita gente. Não vou aqui citar, porque o game, o game, o game é grande, a estrada, nós estamos nessa cena já há muitos anos. Então, conheço muito bem ela, conheço a estrada dela. Então, ela tem feito muito e superou anos artistas. Então, eu devo respeitar muito o motivo que eu dou 20 valores. Ela merece muito, muito. Um dos pilares do Kuduro. Uns. Uns. Já, vou dizer. A Titica ainda não veio, né? Já. A placa. Ela tem feito muito, tem feito muito. Não, nem sei se nessa altura ela, ela, ela está em Angola, porque ela tem, tem estado em Angola. Eu falei, eu acho que a Dias, ela tipo, estava na França. Sim, porque ela veio 20 anos, não foi para um show específico e acho que já trouxe tudo. Falamos sempre, de ontem falamos. Obviamente que ela vai passar aqui pelo Na Placa. Um beijinho. E vocês têm que se comportar bem. Por quê? Mas, Titica, vocês gostam muito aqui na placa. Olha quem faz... Vamos ao próximo ano! E ela cobrou a minha boca! Agredir! Você toma like, lhe dá. Lhe dá? Lhe dá? Lhe dá? Vou dar um 10. 10 valores para o agredir. Não, não é uma negativa, mas uma coisa baixa. E não foi 20, por quê? Por que não foi 20? Em primeiro lugar, eu acho que o tempo é a melhor educação para qualquer ser humano. Para quem quer mudar. E chegou uma altura, eu falo esse puto, meu brother, ele chama o puto. E ele, antes de ser o agredir, era o puto agredir. Esse nome de agredir fui eu que dei esse nome. E antes de ser agredir... No estúdio eu não estava a conseguir falar o puto agressivo, então falei só agredir e ficou. Ok. Ele foi pedir, foi no meu bairro pedir participação, naquela altura joga a bandeira a febre, e ele foi pedir, não quero só uma música com vocês, naquela altura estávamos a fazer sucesso com o Fonix, e os meus amigos não queriam dizer, não, esse puto, esse puto é, epa, irmã E já passaram, é só para contar. Esse puto é malandro, não canta, não canta. Eu falei, não, mas vamos ajudar o drag, vamos ajudar o tropa. E quando ajudamos, ele começou a aparecer com uma música, eu fiz o coro dele, da música Ai Suga, a música dele. E depois o Mai Xando, acho que é a Xando Produções, naquela altura fazemos parte da Xando, disse, o que eu aprendi quando nós estamos numa label, quem tem mais nome tem que puxar o outro. Eu não sei se o sucesso subiu na cabeça, porque o maior sucesso dele, dele, do Milindro, a voz é minha, o coro do Milindro é o que fiz. Do Milindro é o que fiz mesmo esse coro. E ali começou, quando a pessoa vai pro programa, diz que ele é que fez o coro, esquece aí, então aquilo perturba nos meus braços, dizendo, viste, viste. E até hoje isso ficou... Mas não andavam juntos, não cantavam juntos nos eventos, o do Milindro? No princípio andávamos juntos porque fazíamos parte da mesma label, pra nós fazermos parte da mesma label foi por causa dele, só por isso que tivemos aquela consideração, aquele respeito, aquela... Deixou-nos tristes, de saber que a tua música que mais faz sucesso mudou a tua vida, você fala, cantou sozinho. Então nós ficamos assim, tristes, todos os meus amigos me viraram as costas por eu ter ajudado ele. Viraram as costas por terem ajudado ele? Sim, sim, mas depois passou, vimos que era um momento de... Aquilo que dizem que ele também era criança, éramos todos putos, posso assim dizer. Então, mas já passou, já estamos bem, já falamos. E atualmente, falam normalmente? Falamos, normalmente falamos. Uma música juntos. Nós até gravamos uma música do projeto do DJ Dix, onde ele juntou o El, o Agredir e o Gamewala. Isso já tá gravado desde o ano passado, só que eu tô ocupado com outras cenas, mano, eu não tô preparado pra isso. Tô focado em outras vibes, então... A música não foi lançada? Não, não foi lançada. Não foi lançada. Já sei que faz isso. Grande irmão, não irrite. Já tá tudo bem, né? Tá, tá, já falamos sempre. Meu compadre, Agredir, grande abraço. Estamos juntos, Gua Kimono. Temos mais alunos? Acredito que sim, vamos ver. Diva, Ari. Linda. Há pessoas até que não dá pra colocarem ali, toda vez. Tás com medo, né? Com medo até não. Respeito, toda vez. Acho que às vezes temos... Pesado, né? ...separar as coisas, toda vez. Então, Ari também possa ser... Valor? Vinte. Vinte valores. Vinte valores. Para a nossa diva. Ari por quê? Porque acho que Ari também... Eu praticamente vi a Ari a Vi. Nós, vou falar os vagabanas, nós começamos a fazer sucesso em 2004. E acho que era o princípio da Ari. Era o princípio da Ari. Eu me lembro do primeiro algo dela que ela vendeu. E já fizemos vários shows, já viajamos várias vezes. Antes do Ajoniga, você. Era muito amigo dela também, posso assim dizer. E foi aí que eu conheci bem Ari. Não a Cíndia, nada. Tipo, girar ainda shows. E sempre foi aquela pessoa extrovertida, bem-avontada. Uma pessoa que brinca com todos. E é uma super boa pessoa. Naquilo que eu conheci naquela temporada. Então, merece vinte porque é a mesma trajetória que eu vou dizer a Titica. É uma pessoa que eu via crescer. Independentemente de não sei quantos anos ela tem. Cresceu musicalmente, né? Musicalmente. Cresceu muito. No mercado nacional. Evoluiu muito. E naquela altura, eram poucas pessoas que faziam sucesso. E não era fácil você entrar no mercado angolano. Essas coisas estão muito mais fáceis, posso assim dizer. Porque a internet veio também facilitar as coisas. E Ari, naquele tempo, quando a gente começou a fazer sucesso, ela também estava a Vi. Deus, ela superou, chegou em N-sítios, é pá. Mãe grande. Mãe grande. Diva, respect. Mãe muito. E temos que fazer um som. Temos que fazer um som. Fala já. Fala pra ela, então. Aqui, na frente. É pá. Fala com Ari. Ari. Diva, Ari, temos que fazer um hit. Eu já sei a quem procurar com mais calma. Vamos fazer. Quem sabe vamos fazer um zuque fodido aí por aí. Desculpa, Tero. Eu tenho crianças na sala. Ari já veio. Não. Também ainda não veio, né? Tem que se comprobar com Ari. Tá bem? Diva, Ari. Um beijo super especial. E estamos à espera da Diva, Ari, aqui na placa dos putos. Vamos aproveitar que alguém vai-se e vamos chamar a Ari. E a Tica. É melhor, senão... É um prigo. É um prigo. Vamos ao último aluno para o puto Mira. Busy. Tchoboy. Tchoboy. Não, essa é motropa. Anota. Essa aqui é 20. Pro seu é bem bom, é? É, 20. Não, mas eu tenho que saber dar. Não é só dar. Eu tenho que justificar. Exatamente. Porque as pessoas que não merecem 20, mano. Eu não posso dar por emoção 20, mano. O que é que você fez? Mas o Diz merece. Se fosse 100, eu dava 100. Agora, vou justificar por quê. Diz. Eu me lembro a última vez para nos conhecermos, fizemos um show em Santo Tomé. Viajamos. Fomos mesmo com a Ilha Republicana naquela altura. E conheci ele, o Monsta, o NJ, todos nós, todos nos falamos. É festa. E são caras muito humildes. Muito humildes, mesmo muito boas pessoas. Principalmente esse homem. O que me surpreendeu é que ele respeita as pessoas. Não importa o momento da pessoa. Ele disse... Quando eu... Eu disse, mano, eu vou lançar a minha EP dia 8 de março, que é já esse ano, 2023. Mas eu preciso de tirar um hit. Preciso de tirar um som. Na verdade, a história não é isso. Não era para o Dizel cantar na... Já sei a sábio, já conversamos no off. Mas há pessoas que não ouviram. Não, mas não dá muito. Mas vamos só já deixar, é 2023, já entramos, vamos esquecer o passado. Tá bom. E quando deu o toque no Dizel, o Dizel, a minha equipa, foi muito humilde a me receber. Foi, foi... Disse-me, é uma honra fazer parte. Eu cantar contigo. Eu te vi, eu dançava com o duro. Eu sei. Não tem como eu não te respeitar, mano. Eu vou, recebo com todo o amor. Me respeitou, suportou o tempo, me atendeu. Saímos, tiramos, fizemos tudo e passei a conhecer que ele é muito humilde. Fora de músico, é uma super boa pessoa. Então, só por isso que eu dei mesmo 20. E aí, nós aí até estamos a sentar para ver se fizemos mais uma... O Dizel, o cara. Uma EP só nós, mas ainda com calma. No outro dia, estávamos... Lá botou do chá, já. Com os colachos, bem chato. Mas o Dizel, calma, meu verbo. O Dizel, tu és o cara, tá? Grande abraço. A gente se ouve, é mesmo. A gente tá paciência. Putumira, muito obrigada pela presença. Foi o último aluno. Pessoas, super tranquilo. Esta pauta virá mais azul que vermelha. Pois é. Vamos agora aproveitar para deixar então as tuas agendas, as tuas contatos, páginas das redes. Fica à vontade. É, Facebook, Putumira, mexe tudo. Instagram, Putumira, mexe tudo. TikTok, Putumira. Dizer que vou lançar a minha EP dia 8. Vai ser uma oferta para as mulheres dia 8 de março. Muito bom. Vai ter trap, vai ter rap R&B, vai ter drill. Cu duro vou deixar mesmo para o meu grupo, Os Vagabandas. Qualquer hora a gente volta, eu sei porque que eu tô a dizer isso. Então, aguarda a minha EP, é a minha primeira EP a solo, tá a pedir tanto. E mandar um abraço ao Vala, ao Herói, a todo o povo do bairro Operário, todo o povo do Rangel, ao meu pessoal de toda a província de Malanje, nesse caso a província de Malanje, Manu Hala. Tô com vocês. E o meu filho, é nóis. Embora que tá em New York, mas o pai tá a lutar pra ti, é nóis, já? Bom. Mira, obrigado pela visita, a placa também é tua. Fica à vontade. Qualquer coisa, quiserem contactar, podem contactar o Altíssimo Produções, tá todas as cenas lá. Pesquisem. Tá tudo aí. Boa. Obrigada, Mira. Um beijinho bem grande. Quando tivermos o próximo lançamento da EP, posso voltar? Quero mesmo voltar. Estreia a minha música com o Rei Pando, Papoite. Exatamente. E pra falarmos um pouco também. Duro. Sobre a EP. Ok? Bom, agora é a altura de irmos. Tu vai olhar assim pra mim por quê? Não, quero saber o que que vem aqui. Eu tô na placa. É mentira. Verdade. Agora!